A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL A V A CIDADE NO BRASIL de 42 anos com uma situação assim, tivemos que mandar a Estados Unidos porque você precisa de um hígado que se adeque a pessoa em 8 horas e lá tinha Lear Jet em esses hospitales e nunca me vou esquecer que estava esta mulher com uma radio chamada e disseram um accidente de uma chica de 14 anos em Arizona, saiu Lear Jet foi buscar o hígado de Arizona e se o levou a Pittsburgh mas há muitos temas médicos que aqui se manejam tão bem como nos Estados Unidos aqui quizás o que se maneja mal é tudo o que seja trasplante, donação de órgãos aqui na Argentina não se donam órgãos e esse é o nosso problema não se donam órgãos não há consciência de donação eu quero dizer uma coisa eu respeito profundamente ao Senhor, sei o que deve sentir porque tenho filhos ademais porque estou rodeado estes dias da gente do crucero general Belgrano que han perdido seus filhos e sei o que sientem e que não buscam nenhum outro tipo de coisa mas é muito mais complexo os doctores lhe disseram eu le sinto dois casos simplesmente o senhor Magnamara chegou de Estados Unidos a Cuba saiu de Cuba e disse tenho que confesar que Cuba tem um índice de mortalidade infantil sumamente inferior ao dos Estados Unidos se dá conta que tudo é muito mais complexo se ponemos analisar como diz o doctor frente a isso está o outro um senhor que levanta um móvil e chama e aí há um trasplante então não é tão simples dizer meu país o outro país eu creio que há mais casos de mala praxis há em todo o mundo e nos Estados Unidos específicamente a cobertura de seguros que tem os médicos é enorme coisa que aqui na Argentina não existe assim que não é plantear o tipo nacionalismo se acuenta cambio outra vez Jaime no âmbito pedagógico que vos te manejas com a juventude que vos manejas se dan os casos que se dan no âmbito marginal han muerto três chicos em um dia e meio marginal os chicos dispararam os grandes os persiguieron nos humilaram nos mataram pasa isso nos chicos de classe media na violência em classe media há outro tipo de violência que tem outras canalizaciones ou catalizaciones mas também há muita violência em um clima de muita agressão que eu diria que tem causas profundas alguém antes no bloco anterior falava de erradicar a violência é um termo absurdo a violência não se erradica erradicar significa arrancar de raiz algo um veneno uma planta venenosa e arrancarla isso não sei isso se instalou por algum motivo e isso tem que sair por algum motivo quero dizer com algum tipo de mecanismo que obviamente não há outro mas uma falha digo eu nacional de educação não da educação das escolas o tema passa por as escolas as universidades que é o sistema formal hoje em dia sabemos que o maior sistema não é esse o maior sistema de educação mas o sistema informal não formal a escola o meio a escola a educação que há se houve em outras épocas em geral na América Latina e nisso talvez fomos por cima do chamado primeiro mundo foi uma espécie de humanismo uma espécie de solidariedade uma espécie de bem-estar entre a gente que agora se está erosionando de uma forma espantosa já desde grados de edades muito inferiores e, bom, eu, personalmente, estou clamando no deserto acerca de um programa nacional de educação para a convivencia não para a matemática a gente diz matemática outros dizem que precisamos se vamos a ter computadoras em todos os lados este país vai para cima este país vai para o mesmo lugar com computadoras e sem computadoras se não cambia o cérebro que vão usar as computadoras e esse cérebro ao mesmo tempo está convivendo com outros cérebros e se não se aprende a convivir e um conceito fundamental de o humano e de ser país que é a solidariedade que aqui isso está erosionando se está acabando dentro de marcos de um individualismo feroz e isso ataca desde temprano de acordo, Javier? Eu comparto me parecem palavras importantes e bellas as de Jaime que o problema de Argentina é cultural é educativo é social é de solidariedade é de busca de nós mesmos é de poder é de ser autocríticos também não deixar sempre a culpa ao outro é de mirar e em termos sociais ou em termos econômicos de algum modo também me preocupa que a Argentina se sudafricanice digamos que há pequenos sectores que estén muito bem posicionados e grandes sectores que vão quedando marginados e que empiezan como enloquecer em si mesmos onde a violência se magnifica pero me gusta escutar como Jaime porque creo que fundamental e fundacionalmente nos argentinos temos que volver a ser aquello que em algum momento nossos abelos foram fundadores de um país gente de progresso trabajadores gente que de la nada as industrias e acho que temos que ir por esse caminho depois do último corte vamos a dar o direito de réplica a gente de La Matanza sacamos conclusões do acto de ayer e não sei se já chegou o Chacho Jaroslaski que está chegando neste momento de Cuba em algum momento mais aterrizará o avião aqui em Esaiza e já o veremos seguramente um pouco melhor de seu estado físico e outra vez volta à actividade política em Esaiza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda 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 Zanotto